Música Atenção, senhor comandante, major P.I. Jocineide, apresenta o famoso para o último fora de forma. Atenção, senhor comandante, major P.I. Jocineide, Atenção, senhor comandante, major P.I. Jocineide, eu dou permissão e permissão a nossa senhoria para ter a honra da última fora de forma do CFP 2021. Atenção, o CFP para o último fora de forma. CFP, com alegria! Fora de forma! CFP! Fora de forma! Atenção, o CFP! Vai! Prazer e prazer. de solidariedade, convidando também os presentes para participarem de um bom público que será servindo do Nordeste, país de Antônio. Um apelido a todos com a seguinte final de semana. Abençoa a senhora, se a lei é quebrar. Nosso coração entrado aqui, com tudo que Jesus fez de nossa vida, vai nós o quejamos, rei! Só que Deus abençoe o nosso nome, venha a nós o nosso rei, seja feita a nossa vontade, nasci na terra como no céu, o bom nosso em cada dia que vem hoje, seja o rei a nossa vontade, nasci como nós perdoamos aqueles nossos filhos, não nos refeis cair em nação, mas o rei do céu, amém! Acabou!